Deixa eu falar uma coisa aqui que eu tô injuriada hoje, acordei retada, nervosa, vou rasgar o verbo aqui hoje. Tô nem aí o que vai acontecer, o que der e vier, tô aí pro que der e pro que não der também. E o que der e vier, tamo aí, entendeu? Tô chateada, injuriada, porque praticamente todo dia eu jogo vídeo aqui. Tô aqui me doando meu sangue nessa rede social. Por que não tá tendo engajamento? Por que não vem aqui? Fulano começou a seguir você, fulano começou a seguir você. Quem tá acontecendo? Ó, acepção de pessoa em TikTok, tá acontecendo alguma coisa aí, hein? Tô gostando disso não, hein? Ah, me mata aqui jogando vídeo, por que que eu já não tô com um milhão de seguidores? Ah, sou legal pra caracoles, sou boa, mas tô injuriada hoje. Eu, hein? Famosinha que já é famosinha, entra aqui hoje, o TikTok já bota lá em cima. E eu? Eu não sou famosa não, ué? Ah, preciso ser famosa não, rapaz. Tô trabalhando, tô tendo isso aqui como um trabalho, todo dia jogando conteúdo. Oxi, tá igual outras redes aí, fica bugando a gente? Tô gostando disso não, eu vou fazer agora um outro vídeo pra outro lugar agora.